Você me mandou uma mensagem e eu fico correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade e que quer me encontrar Então vai lá, fazer as suas coisas, depois vem pra cá Uma hora dessa, sei que tá com pressa Me chama quando terminar, sempre que você demora Vai me batendo um medo, sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo e vai passando a hora Vai aumentando o desejo, vem mas não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá, a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar, a sua melanina falta na minha vida Então preta fica, fica a sua melanina falta na minha vida E fica, gata vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá, que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar, a sua melanina falta na minha vida Então preta fica, fica a sua melanina falta na minha vida E fica, você sabe o horário de pico Começa as três e termina no infinito Não tem hora pra acabar, se vier vai querer ficar Pois é, tem um drink pra molhar o bico Tem um edredo que ainda tá frio Mas a gente pode esquentar Sempre que você demora Vai me batendo um medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Tem mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá, a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta fica, fica a sua melanina falta na minha vida E fica Gata vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá, que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta fica A sua melanina falta na minha vida E fica Fica Baby, fica Oh baby Então fica Baby, fica 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 Obrigado.